E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um money glitch e duplicar carros aqui no complexo, sem o com? Bora lá então pessoal! Pra fazer esse glitch você vai precisar da ajuda de um amigo, ele precisa ter o mesmo complexo que você e ele vai precisar ter também um Avenger. Meu amigo que vai me ajudar aqui é o Marins, obrigado Marins pela ajuda, ele já está lá no complexo dele, dentro do Avenger dele, vou mostrar pra vocês onde ele fica. Eu vou me registrar como presidente de Motoclube e vou mandar um convite pra ele, ele vai aceitar o convite desse ponto aqui, da parte de trás do Avenger. Em seguida ele vai lá pro fundo, ali na porta de saída, aonde aparece a mensagem pra sair do Avenger. E aí nós vamos fazer nova contagem, ao mesmo tempo ele vai sair e eu vou dissolver o Motoclube. Então bora lá pro glitch pessoal! Primeira coisa que eu vou fazer, me registrar como presidente de Motoclube. Pode ser Motoclube ou Securo Serve, tanto faz pessoal! Depois que eu me registrei como presidente de Motoclube, eu mando um convite pra ele, ele está lá dentro do Avenger dele, ele vai no celular, eu vou na tela de dissolver, nós vamos ficar nessa tela aqui, vamos contar 1, 2, 3, já, no já, eu vou dissolver e ele vai aceitar o convite ao mesmo tempo. Perfeito! Agora ele vai para a porta de saída do Avenger, aonde aparece aquela mensagem pra sair, e eu vou aqui no menu pra me registrar como presidente de Motoclube novamente. Nós vamos fazer nova contagem, 1, 2, 3, já, no já, eu me registro e rapidamente dissolvo o Motoclube. E ao mesmo tempo, o meu amigo clica pra sair do Avenger. Nesse momento agora, me registrei e me aposentei, ele vai aparecer ali, ó. Vai dar uma bugada, e ele é teletransportado aqui pra dentro. Normalmente pessoal, na hora que ele vai apertar pra sair do Avenger, ele vê rapidamente no canto inferior direito da tela dele, uma mensagem do Motoclube, muito rápido. Quando ele viu a mensagem, ele já apertou. Agora eu venho aqui, na bolinha azul, de veículos, e vou movimentar um veículo, trocar de lugar. Eles vão mudar apenas no menu. Eu clico em cima de um, e passo pro lado do outro ali. Você pode movimentar qualquer um deles. Agora eu vou sair. Vou entrar num carro. E depois, meu amigo vai entrar no passageiro, eu saio do carro, ele sai do passageiro, e assume o volante do motorista. Nós vamos fazer duas duplicações. Você precisa ter, em alguma garagem sua, Motos Fagio. Vejam que esses carros aqui, são placas zeradas. Eu vou sair do carro. Agora o meu amigo sai do carro. Agora ele vai assumir o volante, e já vai conseguir movimentar o veículo. Depois nós vamos fazer a mesma coisa com esse outro veículo que está aqui do lado. Você pode fazer com quantos carros você quiser aqui do complexo. Basta você ter várias Fagios, ou carros gratuitos, que você queira duplicar. Eu vou usar Fagio. Então os carros duplicados vão pegar as placas da Fagio. Você vai conseguir vender as cópias sem nenhum problema. São placas limpas. Perfeito. Vamos fazer apenas duas vezes, porque eu tenho aqui perto uma garagem, onde tem duas Fagios. Meu amigo vai colocar o primeiro carro nessa posição da escada. Depois que a gente fizer uma duplicação, ele pega o outro e coloca na mesma posição. Vou aguardar ele colocar o carro para travar as duas portas dele. Ele vai apertar Triângulo para ver se ele está spawnando do carro. Em seguida, ele vai apertar Triângulo para voltar para o carro. E aí, eu aperto Triângulo para entrar no passageiro. Ele sai do carro. Eu saio também. E volto para o carro. Já assumi o volante. Agora, meu amigo, não entra mais no carro. Ele vai buscar o outro veículo. Deixar aqui por baixo. E eu vou lá fora para chamar a primeira Fagio. Demais, pessoal. Glitch funcionando. Você não precisa do com. Basta você ter motos Fagios guardadas em garagens. Não pode ser sede de motoclube. Coloque em garagem perto do seu complexo porque aí basta você depois retornar com o veículo na garagem da Fagio. Eu vou me registrar como presidente de motoclube e vou chamar uma Fagio. Ela é de uma garagem aqui perto. Já peço para vocês darem like no vídeo compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal se inscreve aí ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum, ok? Vou mostrar para vocês a placa da Fagio. Essa placa vai passar para o carro duplicado. Agora eu vou lá dentro e vou fazer o glitch de apertar triângulo e X ao mesmo tempo. Para algumas pessoas também funciona você apertando triângulo e X na sequência mas tem que ser rápido. Você aperta juntos ou na sequência. Você vira em direção do carro que você vai duplicar que é um LED retrô que está lá embaixo. Aí você aperta juntos triângulo e X ou rapidamente na sequência triângulo e X. Eu vou apertar primeiro juntos depois eu aperto na sequência. Aperto rapidamente triângulo e X vou até o menu onde aparece sair do complexo e triângulo e X juntos. perfeito. Deu uma bugada eu vou aparecer do lado de fora já com o carro duplicado. Olha que demais pessoal. Agora é só guardar esse carro na garagem da Fágio. Ele vai entrar automaticamente e depois você pode sair com ele sem precisar trocar de sessão. Primeiro você entra na garagem para salvar o veículo. reparem que ele vai entrar direto porque era a garagem da Fágio. Eu tenho mais uma Fágio aqui. Eu vou sair com o carro para mostrar para vocês que você consegue movimentar ele sem nenhum problema. vou até próximo do complexo chegando lá devolvo o veículo para a garagem e chamo a outra Fágio. Você pode ter várias Fágio em várias garagens. Caso você tenha o com e queira salvar no com você pode salvar no com também sem nenhum problema. Faça o que é melhor para você. Eu quis mostrar essa opção sem o com para quem não tem o com. vou mostrar agora a placa desta Fágio vou entrar lá agora eu vou precisar bugar de novo dentro do carro. Então meu amigo vai ficar dentro do carro me esperando depois eu aperto o triângulo para entrar no carro ele sai do carro às vezes na hora que ele sai do carro você passa já para o motorista se você não passar para o motorista você sai do carro e volta que você assume a posição do motorista sem nenhum problema. Já estou chegando aqui ele está ali dentro me aguardando já colocou o outro carro na posição vou apertar triângulo para entrar no carro ele saiu aperto o triângulo para sair e agora volto já estou como motorista meu amigo não entra mais no carro vou na bolinha amarela viro para o carro e aperto rapidamente triângulo X ou juntos triângulo X ao mesmo tempo vou aparecer lá fora já com a placa da Faggio olha que legal pessoal agora é só salvar lá na garagem beleza pessoal Glitch funcionando fácil fácil você consegue duplicar vários na sequência até 7 veículos para o seu amigo ver os carros dentro da garagem dentro do complexo ele precisa sair do complexo e voltar eu vou ficando por aqui um grande abraço para vocês like no vídeo e até mais pessoal tchau